Atenção, a ONU já decidiu que Lula poderia ser candidato e ser eleito presidente do Brasil. Mesmo assim, a vontade do povo sofreu mais um duro golpe com a cassação da candidatura de Lula pelo TSE. A coligação O Povo Feliz de Novo entrará com todos os recursos para garantir o direito de Lula ser candidato. Não vão aprisionar a vontade do povo. Coligação Povo Feliz de Novo, 13. Nós estamos aqui em Curitiba, as pessoas estão lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula! Somos médicos para a democracia. Volta o general Carneiro, Paraná, Itápolis, Diadeva. Nós não podemos tirar do povo o direito que ele tem hoje de escolher o seu presidente. Você não está sozinho. Lula livre! Nós estamos defendendo a soberania popular. Não importa o que façam, nós estaremos nessa marcha. Vamos resistir até você ser livre. Nós vamos insistir. Queremos a Lula livre. Está havendo uma perseguição política ao presidente Lula, é isso que nós não podemos admitir. Ele tem o desejo de enfrentar qualquer questionamento, de ordem política, de ordem moral. Ele não tem medo de debate. Caiu um inocente preso nesta cárcel. Basta de injustiça, desigualdade. A decisão está tomada. Nós vamos com Lula até o fim, porque ele é uma autoridade política no país. Eu estou na situação de um inocente que está sendo julgado para evitar que esse inocente volte a fazer o melhor governo do Brasil. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez inclusão social nesse país. Que mais fez universidade, que mais fez escola técnica, que mais colocou jovens na universidade desse país. Eu sei como é que eu vou passar para a história. Sabe? Eu não sei como é que eles vão passar. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Os que perseguem Lula, na verdade, perseguem o povo brasileiro. Ele está preso enquanto o governo Temer bagunça o país, corta direitos do povo e entrega nossas riquezas aos estrangeiros. Faço aqui um juramento de lealdade a Lula. Nós não vamos descansar. Vamos trazer o Brasil de Lula de volta e libertar os brasileiros de toda essa injustiça. Boa noite, presidente Lula! É o Lula, é a Dade, é o povo, é o Brasil feliz de novo. Trazem!